A questão que envolve esse fenômeno que foi o Elvis é tão grande que até hoje as pessoas dizem que ele tem que estar fazendo 40 anos da ausência dele, mas não falam nem morte, né? É a ausência do Elvis que está sendo comemorada. Então a gente vai receber um rapaz, o Edson Galhardi, ele é um dos maiores covers do Elvis e ele faz uma média de 100 shows por ano e ele vai se apresentar aqui nesse momento pra gente. Já tive a honra de recebê-lo uma vez no encontro e ele vem de novo. Pode vir, por favor, é. Olhando assim, não consigo nem chamar de Elvis, só de Elvis. Tudo bem? Tudo, bom dia. Começa cantando pra gente e depois a gente fala. Começa, então dá uma maior pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 E você atribuiria o sucesso dele o quê? A toda essa imagem que ele acabou construindo para ele, a forma de cantar, o momento em que ele viveu? Então, Fátima, eu atribuo, assim, essa glória que o Elvis teve a vida toda ao amor que ele deixou para as pessoas. O jeito simples, a maneira bonita de cantar, a maneira simples do interior, que ele nunca perdeu as suas raízes. Então, isso é o que conquistou, que fez a carreira dele vingar realmente e permanecer tanto tempo depois. E você, em que momento você falou assim, nossa, isso vai ser a minha vida? Eu era bem criança, de uns 10 anos, quando eu ouvi falar de Elvis, e eu vi mulheres chorando na rua. Estou um pouco emocionada, inclusive. É um prazer poder estar com vocês. E eu me identifiquei com aquela imagem do Elvis, essa imagem que eu utilizo nos shows, parecendo um super-herói. E me apaixonei por isso. E quando eu escutei a voz dele, me tocou profundamente. Eu achei legal essa ideia de Elvis como um super-herói, né? Sim. Mas esse visual é o visual do Superman, do Batman e Robin, dos meus super-heróis, né? Os meus super-heróis da minha época. Então, eu achei linda essa imagem dele. E, principalmente, quando eu comecei a ouvi-lo em todas as fases, principalmente na fase dos anos 70, que é a fase que eu faço, eu senti aquela voz tenra, aquela voz bonita, a melodia, né? E ele conquistou pela voz, ele conquistou pelo carisma, ele conquistou pela simpatia, principalmente por essa humildade. E conseguiu trazer esse amor da plateia. Que legal. Você é fã mesmo do Elvis? Muito fã. Muito? Foi um úico, pra mim, a história do rock básico, que foi o que me deu o caminho na vida, né? E depois, tinha uma coisa do Elvis de transgressiva, sem ser necessariamente um discurso transgressivo, né? Quando ele aparecia na televisão, ele dançava, os homens não costumavam dançar desse jeito. Dançava como Jimmy Kelly, etc. Uma coisa do jazz mais elegante e tal. Ele rebolava. E aí, começou a ser proibido de aparecer na televisão, da cintura pra baixo, porque o rebolado dele provocava reações. Era um escândalo, era um escândalo. Era imoral. E a censura achava que não devia provocar, né? Então, foi uma figura que revolucionou muito, né? A estética, a música, tudo.